Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui na pescariazinha pessoal, caipira aqui As varinhas armadas, acabei de fazer Esse pesqueirinho aqui agora A ceva, ração de coelho E tô testando Uma massa também aqui pessoal, de ração de coelho Já tá dando uns toquinhos ali, mas não puxou pra Pra fisgar E tô testando isso aqui também Que eu acredito que não vai funcionar, mas Tô curioso pra saber Isso aqui é tipo um bichinho laranja De silicone, é tipo não É um bichinho laranja de silicone né Tá dando uns toquesinho pessoal Só tá movimentando, mas o peixe não Não quer puxar pra comer não Botei duas varas Com esse bichinho de silicone E essa Essa daqui também com bichinho de silicone E essas duas da ponta Aqui com A massa de ração de coelho A massa de ração de coelho já funcionou muito pessoal Só que eu parei de usar Vamos ver se ela ainda funciona Ela é ração de coelho Ração de coelho Trigo E Suco em pó de Morango Fica muito bom Cheiro muito bom Depois de um dia ela vai ficando podre Aí que fica melhor ainda Vamos ver se o peixe quer Dando uns toquinhos tá pessoal Agora Puxar pra fisgar Até agora nenhum Comecei a pescar agora também Vamos dar um tempo pra ver aí Olha Olha o bolinho dando resultado Olha o outro aqui Olha o outro aqui ó Hum Ah rapaz Olha pessoal Não é pra pegar de duas em duas eu nem vejo Mas essas menorzinhas aqui eu vou soltando Pessoal O cabo dessa aqui foi comida agora Acho que tá vermelho Pode vir Pode vir Que eu não tenho pressa não Vou botar aqui meu bolo especial Bota a pilotinha ó Na boca Pessoal Olha Pessoal Isso aqui solta Isso aqui solta, é pequeno demais Ah, pode ficar aqui no meio Como é? Ah, piotinho Isso já tem que ir embora, rapaz Não rote mais não Aí, já foi embora Queria me furar, eu soltei logo Tem um aqui também, só que não quer Não quer puxar com decência É, amiga Olha aí pessoal, olha o cabo Vai que eu vi, vai 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 mais, puxa mais forte Entendi, rapaz Isso aqui é miusquinha Calma aí, não me fura não Que você vai ser solta Aí, ó Na boca Olha Olha aí Venha! E aí pessoal! Olha, puxada violenta, vai de novo, vai, quer mais não, está com medo, comeu não, ó. O bolinho aqui é retado demais, ó. O bolinho está melhor do que a minhoca aqui. A minhoca não está puxando ou não o bolinho está? Eu tenho aqui, eu trouxe. A minhoca está ali, faz hora não dá um puxão, o bolso está caindo dentro da água, o bolinho está puxando? É bom, joga a minhoca fora depois dela. Está doido? É bom. Um, 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 um. Pensando o que? Olha! Tudo no bolo, pessoal! Olha! Olha! Vou ouvir! Será que é essa brabeza? E aí, psa. O, pitou.